Viatura 191 Temos a suspeita de um roubo de um velho que era branco Ele está encaminhando na sua área Tome cuidado Tá certo Parado Opa Parado Opa 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 Eu vou ser forçado a atirar se você continuar Tá Eu estou atualizando aqui as minhas Unidade está passando agora pelo Tendo praia rural aqui saindo de Los Santos Câmbio iremos mandar repouso Foda Você ainda está na cola dele câmbio Tô Ai Merda Tá passando pelo posto O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como ele está subindo agora numa ponte Ai merda Bate minha viatura Parado Parado Droga Ele não para Ele não para Popom vou ter que usar a força Ai Aqui Aqui maldito A atualizando Está indo pela direção rural ainda Ainda está na rural Porra Bateu no posto Parou Parou Vou atirar Parou Parou Perfeito Deu fuga por aqui Vou atirar Abaixa a arma Eu avisei Volta aqui Eu não vou deixar Eu não vou deixar Cacete Impossível Volta aqui Como por favor traz algum reforço aéreo Está escondido pelas casas Meu Deus O cara é um atleta velho Não sei onde está Câmbio Onde ele está? Não consigo ver Não consigo ver Não Estou olhando aqui por cima Estou olhando aqui por cima Não acredito Não Estou olhando aqui por cima Vem aqui Seu bosta Vou te pegar Caralho Cadê esse cara? Cadê esse cara? Aqui! Te encontrei! Parou! 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 Se der mais um passo Eu vou atirar Desista Pro chão Pro chão Não! Eu avisei Camarho Câmbio O suspeito O que aconteceu? O suspeito reagiu e... Morreu Eu tive que usar força Doce Chegando reforço Chegando reforço Opa! 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 O que temos aqui? Bom, o mediante tentou reagir Mas acabou Né, sendo morto E... Bom, eu só me defendi Tive que fazer o que era certo Ele pulou da ponte ali de cima e acabou se matando. Chama a ambulância, parece que não. Ok. Deixa eu ver aqui. Alô, é do Hospital Santa Maria? Eu gostaria de fazer uma ocorrência aqui de urgência. Aqui na área rural tem um mediante baleado, por favor, vamos ver o mais rápido possível. Tá, tá. Certo. Obrigado. Tá. Tá, vamos chegar em mais ou menos 15 minutos. Vai demorar um pouco. O que a gente vai fazer? O que você tá olhando aí nele? Tá vivo. Tá morto. Com certeza? Não parece, cara. Ele caiu em uma ponte e ainda levou um monte de tiro. Eu acho que não tá vivo não. O pescoço ainda tá quente. Tá, tanto faz. A gente só precisa esperar o soporro chegar. O que aconteceu com a sua viatura? Hã? O que aconteceu com a sua viatura? Ah, porra, quebrou. Foda, né? O cara foi pegar, a minha viatura atira aí no cara e a viatura acabou quebrando. Foda. E eu vou voltar pra cidade. Vou chamar um dia. Tá, beleza. Boa sorte. Vou ficar aqui. Opa. Parece que é aqui o acidente. Opa. Opa. Bateu o carro aí? Sim, o carro tá ali, ó. Aqui, ó. É, deixa eu encostar aqui, ó, vã. Certo. Tá bem ali, ó. É esse carro? É sim, é esse mesmo. Ah, babado da Fefe. Hã? Deixa eu ver se é possível empurrar ele por aqui. Deixa eu ajudar. Vai. Eita. Volta. Porra, carro pesado do caralho. Peraí, eu acho que aqui era pra abrir o capo. Abra o capo dele. Peraí. E liga a sirene que tá comendo a bateria. Beleza. Pronto. Ah, você teve sorte, viu, garoto? Motor, step, efeitos, condições. Pelo visto, só destruiu o efeito do carro dele. Praseira. Sim. E ele tá pegando? Bom... Não muito. Opa. Tá acelera um pouco, mas não muito. Tá muito... Agora é décimo, bora empurrar ele. É. Você empurrar ele, só uma um pouco pra trás. R já consegue botar o bicho. Vai. Vai. Pai cacete, carro pesado. Peraí, deixa eu ver. A sireneca aqui já dá? Acho que dá. Beleza. É, vou pegar alguém. Certo. Vamos ver. Vai me falando aí se vai tá certo. Calma. Vai. Opa, bateu ali. Porra pra frente. Isso. Vira. Tá. Vamos virar um pouco mais. É, vou ter que... Vou ter que virar um pouco o bicho aqui. Tá, beleza. Pronto, pronto. Mas, né, você acha que é melhor a gente botar ele um pouco pra trás? Porque assim, não era de sair com o guincho, né? Verdade. Eu acho que até o guincho... O guincho frangou. Tá, vai, 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 vai. Empurra. Pacete. Pera aí. Eu acho que tá bom já. Tá bom já. Tá bom aí, tá bom. Tá. Tá legal. Vai me falando aí. É, tá, vai. Isso, beleza. Um pouquinho mais pra trás. Vai, vai, vai. Agora só vai, agora só vai. Pode pegar, pode pegar. Tá. Tá certo aí? Tá certo, tá certo. Pode rebocar agora. É... Qual é o ID do chassi do carro? Hã? O ID do chassi do carro? É... 596, por favor. 596? Isso mesmo. Pera aí, eu tenho que botar em gatilho, tá? Carro, por que eu corto ele assim pra frente? Não sei. Tá muito normal. Hum. Pera aí, depois eu tenho que... Fazer uma baliazinha aqui. Pô, toma cuidado aí. Não, de boa, de boa, de boa. Vai. Vai. Eu não sei por que esse... Esse meu carro deve estar com algum problema de freio. Toda vez ele quer descer. Tom. Pô. Mano, o carro não sempre quer descer. Não, pô. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, pô. Pera aí. Tá vindo 500... Calma. Deixa eu ir na frente. Calma. Vai, vai. Vai. Não tá indo. Não é possível. Vai. Aí, pegou. Perfeito. Valeu aí, mecânico. Valeu, é nóis. Você quer carona na cidade? Não, não. Ele já tem uma viatura. Eu vou com ela mesmo. Até mais. E aí, eu vou com ela mesmo. E aí, eu vou com ela mesmo. E aí, eu vou com ela mesmo.